Vim Tantarende Na boca cheia o céu Uma saudade imensa Um bagulinho é seu vinho Vestido de cetim Na mão direita rosas Vou levar Ora a lua mansa se derrama A lua descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu pai Já me fiz aquela Vou não saber Que essa terra encerra meu bem Sem querer Jamais termina meu caminhar Só o amor me sina Onde vou chegar Por onde for Quero ser seu pai Rotei de roda andei Dança da moda eu sei Cansei de ser sozinha Um verso encantado sei Meu namorado aí Nas lendas do caminho Quero ser seu pai E onde andei Passo da estrada Só faço andar Tenho a minha amada Me acompanhar Vim de longe Legas cantando Eu rio Ou não faço tréguas Ou mesmo assim Por onde for Quero ser seu pai Já me fiz aquela Por não saber Que essa terra encerra meu bem Querer jamais Termina meu caminhar Só o amor me sina Onde vou chegar Por onde for Quero ser seu pai Quero ser seu pai Me leva amor 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 Me leva amor E por onde for Quero ser seu pai Me leva amor Me leva amor Amor Me leva amor Amor Me leva amor Por onde for Quero ser seu pai Por onde for Amor 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 Berg